Mãe e filha de dois anos morrem em acidente de carro na avenida Nazaré, em Belém. A criança morta instantaneamente no momento do acidente era a menina Maria Luisa Torres, de dois anos, que vinha em sua cadeirinha no banco de trás do carro. A mãe, Renata Correa Torres, morreu ainda na madrugada, mas só teve sua morte confirmada na manhã. A princípio, a polícia está investigando um possível racha ou briga de trânsito que possa ter culminado neste trágico acidente. O pai da menina, chamada de Malu, era administrador de grupo de automobilístico e a pequena Malu era tida como mascote do grupo, o que indica que ela, a menina, sempre frequentava os eventos e encontros dos grupos de carros tunados. Mas tudo pode mudar, depois que um áudio explicando o motivo caiu nas redes sociais, explicando o real motivo do acidente em plena avenida Nazaré.